E aí galera que me acompanha aqui no canal Japa Rico, seu Japa Rico vai falar sobre a vida de trader hoje. Hoje a gente está aqui com a minha amiga Nicole, a gente vai ver, testar essa nova câmera que ela conseguiu aí, é da Canon, what's the model? InSpike? InSpike? InSpike S. InSpike S. E a gente colocou aqui, tem esse papel, e é tipo uma câmera Polaroid. Sabe aquelas câmeras Polaroids que tem vendendo na rua? Então, tipo, essa só que é uma versão mais high-tech, tipo, mais aprimorada. Essa aqui é a caixinha dele, ó, tá? E aí a gente vai testar agora. This is the paper, right? Ó, it's like this, ó. A gente tem aqui o papel, desse jeito, e a gente vai tentar colocar na câmera. How do we put it in the camera? Can I speak in English? No problem. Ok, ok, yeah. Actually, this is the first time to operate this camera. Let's try. Primeira vez que ela vai testar essa câmera. Yeah, here it has a leaf. Uh-huh. They suggest me... This is the top. Yeah, open it. Open it, yes. It has 10 pieces of paper here. Ok, tem 10 peda... 10 folhas de papel dentro. A gente tem que colocar aqui, essa parte azul embaixo, e coloca assim. E agora a gente vai tampar, não? Uh, we are going to close the cover. Simplesmente, like this. Uh-huh. Wow, that's it? That's it. Ok, é só isso, gente. Ok, agora ela vai selecionar uma... um dos... eh... das fotos dela pra ser impressa agora pela câmera. E também ela pode tirar uma foto com a câmera. Que ela falou que tem dois jeitos. Dá pra ela tirar... ou selecionar do gallery, do celular... They have an app, they have an app here, Miniprint, you should have the app. Oh, tem esse aplicativo chamado Miniprint da Canon. Yes. So, every time we can only search one. Wow, the quality is pretty good. Right? Yeah. Nice, nice. Wow, so good. Is it how we... Yeah. Get it done. Yeah, cool, cool. Wow, very good. Nice, nice. Not bad, right? Not bad, not bad. It's like, really like a Polaroid. Ai, gente, parece mesmo com uma foto de Polaroid. Yes, but this is way cheaper than Polaroid. Like... Mas é bem mais barato o papel do que a Polaroid. The same price, Polaroid... Polaroid has just 10 sheets, here it has 20, so that... Ah, metade do preço da Polaroid. Yes, so if you go out with your friend having some fun, you can take photo and give them like a souvenir. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye.